E quando toca esse solinho, o bumbum dela vai langar A sada que vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho ao meu comando Eu quero ver, vai, vai, deixa cair não, hein Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando, balançando o bumbum Hey, timek, dez centavos de dificuldade, vai Um, já explodiu a hit make, né? Ó, e quando toca esse solinho, o bumbum dela valanga E essa aqui vai estourar, vai tocar mais que ragatanga Então prepara esse corpinho ao meu comando, eu quero ver Eita Quem ficar mais tempo balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando o bumbum Balançando, balançando, balançando o bumbum Hey, timek, deixa cair não, hein? Dez centavos de dificuldade, vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho Aê! Bora, tem três! Vai! Vai, 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 vai Respeita!